No segundo tempo, o Tite viu de camarote a insistência de Jô ser recompensado. 1 a 0 Corinthians para a alegria da Fiel e do técnico da seleção brasileira. O Tite gostou, hein, Jô? É claro que eu tenho que evoluir mais ainda, mas para ele ter vindo no estádio foi um pouco que eu consegui mostrar. Eu acho que ainda tem muita coisa, mas foi bom para ele olhar.